Eu queria que você falasse um pouquinho da emoção de entrar na passarela, se você já tinha desfilado em eventos de moda antes, como é que você se sentiu? Sim, eu trabalhei durante um tempo como modelo, desde a época que eu morava em Manaus, eu fazia alguns desfiles lá, sempre gostei, acho a sensação bacana, eu acho gostoso você desfilar, e agora, antes eu desfilava como modelo, hoje desfilo de uma maneira diferente, as pessoas sabem quem eu sou, então essa energia é mais gostosa, porque existe uma reação, então as pessoas vibram, isso é muito bacana, eu fico muito feliz que tem essa reação positiva. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com a moda, se você tem alguém que tiver, se você tem peças-chave, como é que você monta os seus looks? Olha, eu costumo ser bem básico na maneira de vestir, e claro, cada ocasião exige um tipo de roupa adequada, mas eu gosto mais dos tons mais neutros, eu não gosto de roupas muito estampadas, eu gosto mais cores mais neutras, preto, branco, coisa mais cinza, pastel, marrom, eu não gosto de cores muito vibrantes, assim, mas uso muita calça jeans no dia a dia, mas quando de maneira mais relaxada, uma coisa mais despojada também, não abro mão de uma bermuda, quando eu tiver a fim de ficar um pouco mais relaxado, um chinelão também, e quando tem que estar mais alinhado, eu preciso estar alinhado, aí gosto de me vestir bem, de ser uma coisa que esteja bem vestida, acinturada, com o corte certinho, então, eu não sou a pessoa mais antenada na moda, assim, aquela que está querendo usar tudo que está na moda, pelo contrário, eu sou um pouco mais conservador, eu busco observar o que as pessoas estão usando, o que está na moda, e aí eu vejo se aquilo que está na moda tem a ver com a minha personalidade, se tiver a ver, eu vou lá e arrisco, se não, eu não uso, se não tiver a ver, se eu achar que não vale a pena, tem coisas na moda que são muito extravagantes, aí eu não curto e não uso. Entendi, e você tem algum truque aí para manter a beleza, alguma forma, o que você costuma fazer? O meu único truque é se alimentar bem e praticar esportes, a prática diária de esportes, eu pratico boxe, sempre fiz esporte, minha vida inteira, olha, eu fui praticante de judô, natação, jiu-jitsu, já fiz capoeira, e hoje pratico boxe, isso começou com 6 anos de idade, eu nunca mais parei de fazer esporte, e sempre competi, agora praticando boxe é a única vez que eu estou praticando esporte, de uma maneira como se eu fosse competir, mas eu não compito, mas o treinamento é pesado, é do mesmo jeito, como se eu fosse competir, então treino diário, de segunda a sábado, pelo menos uma hora e meia por dia, não dá para ser mais do que isso, porque eu tenho meus trabalhos, meus outros compromissos, senão eu treinaria mais tempo, eu gosto, uma coisa que eu gosto, e eu me alimento muito bem, eu gosto de muita salada, muita verdura, mas não deixo de comer nada também, quando é dia para cair, cair mesmo e se jogar, eu também como de tudo, não tenho restrição. Tá, e para finalizar, manda um recadinho para os fãs que estão te assistindo agora e que viram teu desfile aqui no Mega. Como é que é? Manda um recadinho para quem está te assistindo agora e que viu teu desfile aqui no Mega. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer a todo o pessoal do meu evento, acho que esse evento é maravilhoso, sempre tem muita gente, a vibração das pessoas que estão aqui nesse evento é grandiosa, você vê que eu faço vários desfiles, aqui é fantástico, as pessoas vibram, então é a segunda ou terceira vez que eu venho, então curto muito, muito obrigado, e é isso aí, vou curtir. Quem?